Olá, sou a Rainara Ribeiro Oliveira, sou o curso de Tepebique Ufma, do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Maranhão. O meu orientador é o doutor Simval Garcia Pereira, e o título do trabalho é Potencial Alelopático da espécie Pomeazar e Folha no controle da planta daninha mata-pasta. Então, as plantas daninhas, elas são espécies vegetais que interferem nas culturas. As plantas, elas produzem substâncias que são conhecidas como aleloquímicos, e esse fenômeno, ele é chamado de alelopatia. Ele também é um resultado de metabólicos secundários que, quando liberados, eles interferem na eliminação e no crescimento de plantas já estabelecidas. Então, essas espécies, elas possuem potencial alelopático que são promissores na agricultura. E entre essas espécies de plantas, podemos destacar essa espécie que é a Pomeazar e Folha, que ela tem sido apontada como planta tóxica, que tem esses compostos químicos naturais. Então, o objetivo desse trabalho é desenvolver, validar e aplicar bem o ensaio de potencial alelopático da espécie Pomeazar e Folha no controle da planta daninha mata-pasta. A pesquisa, ela foi conduzida no Laboratório de Química e Orgânica e Produtos Naturais, localizada no Centro de Ciência de Chapadinha. Foi feita a obtenção do material botânico da espécie doador, como você pode observar. Foi feita a coleta, secagem e trituração. Foram colocadas 300 gramas de flores, 300 gramas de raízes para maceração. E feitas as diluições entre 20, 40, 60 e 80%. Foi feita a obtenção do material botânico da espécie receptora, coleta e, além disso, a quebra de normas das plantas senobitose e folha. Foi feito o ensaio de alongamento da radícula e do pacote das plantas receptoras. Foi feita a aplicação dos extratos e soluções fungicidas nas placas de petre e utilizado também o glifosato. Posteriormente, as sementes foram colocadas e, então, foram contabilizadas do terceiro ao décimo dia. Posteriormente, foi feito o segundo experimento, que é a produção de biomassa. As espantas delas foram colocadas para secar do primeiro ao sétimo dia. Bom, observado no experimento 1, você vai observar que o percentual de inibição do alongamento do estratos da raiz de pomerazaro e folha, ele apresentou menor fitotoxicidade sobre a inibição das plantas de mata-pastro em comparação a todos os extratos desse experimento. Já o extratacoso da flor, ele pode dar destaque para as concentrações de 80%, com inibições de 74% no hipocótilo, que é nas maiores concentrações, e 81% na radícula. Nos estratos hidroalcoólicos, podemos observar que, dentro dos estratos, o hidroalcoólico obtido da raiz, ele apresentou o melhor resultado, estimulando progressivamente a inibição do hipocótilo e da radícula em todas as concentrações. E, correlacionando com o aumento da concentração, observou-se 92% de redução para hipocótilo e 95% para radícula. Já no estratos hidroalcoólicos, todas as concentrações, elas inibiram o alongamento, com destaque, especialmente, as concentrações de 80%, com cerca de 82,17% no extrato obtido da raiz, nas maiores concentrações, e 83,53% no extrato obtido da flor. Já no experimento 2, que foi o de produção de biomassa, podemos observar que o extrato hidroalcoólico obtido das raízes de palmeiras da arefólio obteve menor valor de biomassa fresca, na concentração de 80%, e a redução de massa seca também nessa mesma concentração. Já no extrato obtido da flor, o extrato aquoso, ele teve maior perda de biomassa fresca, na concentração de 80%, e no extrato hexânico, ele promoveu maior perda, né, maior redução de biomassa seca. Os extratos obtidos das flores e raízes de palmeiras da arefólio têm um impacto no alongamento e no desenvolvimento das plantas de seno obtusifólio, com efeitos observados tanto no alongamento da radícula e do hipocótilo, quanto na produção de biomassa fresca e seca. Abertura 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 Abertura